Olá, Santa Catarina vem se consolidando cada vez mais como um forte polo tecnológico. Tem atraído desde pequenas startups até multinacionais. Segundo dados da ACAT, a Associação Catarinense de Tecnologia, somente a grande Florianópolis reúne hoje quase 4 mil empresas de tecnologia. Muitos projetos importantes para o empreendedorismo são desenvolvidos em parceria entre a ACAT e o SEBRAE. E é para conhecer esses projetos que a gente recebe aqui no estúdio o gerente de inovação e empreendedorismo do SEBRAE, Jefferson Bueno, e diretor executivo da ACAT, Gabriel Santana. Senhores, muito obrigado pela participação aqui conosco. Vamos começar, Jefferson, falando do programa de investimento em startups. Como funciona esse programa? Muito bom, Pedro. Obrigado por estar aqui com você, com o Gabriel também, a todos que nos assistem. Esse trabalho de investimento que o SEBRAE desenvolveu, ele foi promovido no ano passado, fizemos a entrada desse projeto no início desse ano, com o objetivo de fazer com que o SEBRAE também possa ser também um investidor em startups. Hoje nós vemos a grande dificuldade que essas empresas possuem em buscar por investimento, e esses investimentos muitas vezes eles vêm, muitas vezes, de investidores que já precisam que essa startup já esteja no nível mais avançado, até porque quanto maior o nível dessa startup, menor o risco desse investidor também, e acaba tendo, na realidade, um gap no mercado para aquelas empresas que estão aí, de alguma forma, com as suas ideias validadas, mas precisam daquele up de investimento. E o SEBRAE, então, entra, na realidade, como sendo um apoiador dessas startups, uma parceria que nasceu aí muito bem estruturada com a Bossa Summit, e hoje nós temos uma empresa, um CNPJ, em parceria com a Bossa, que faz exatamente essa aplicação, não só dos recursos, como também da mentoria dessas empresas. Quer dizer, não é só dinheiro que entra, não, tem consultoria também, né? É, tem a consultoria também. A Bossa Summit é um evento que nós também participamos com eles esse ano, que é a Constituição de São Paulo, no primeiro semestre, e a nossa parceria é com a Bossa Invest, e nós aplicamos também a consultoria, a mentoria para essas empresas, para que elas possam, efetivamente, também se capacitarem em gestão, em mercado, em todos aqueles diferenciais que a gente sabe que precisam estar capacitadas para poder fazer um bom empreendimento do seu negócio. Gabriel, são 4 mil empresas somente na Grande Florianópolis. Essas empresas estão focadas mais em que áreas, né? Desenvolvem programas, por exemplo, principalmente para que setor? Para a gente entender um pouco melhor. Bom, obrigado pelo convite, Jefferson, Pedro, é um prazer. Nós temos um ecossistema muito diverso aqui em Santa Catarina. Ou seja, na Grande Florianópolis, assim como no todo o Estado, nós temos uma empresa de tecnologia de todas as áreas. Então, Santa Catarina, Grande Florianópolis, hoje a gente tem virtualmente, digamos, soluções para tudo o que se pode imaginar. Na área do varejo, na construção civil, para a indústria, para a área financeira. Então, é até difícil a gente dizer um único foco. Claro, na maioria das vezes são empresas de software, ou seja, aquelas que desenvolvem software, mas também é empresa de hardware. Ou seja, a gente também tem aquelas que desenvolvem equipamentos. Ou seja, aquelas que desenvolvem produtos, equipamentos, aquelas que fazem, digamos, aquilo que é mais visível para a gente. Mas a grande maioria são aquelas que desenvolvem os programas de computadores, o software. E aí, para as aplicações mais diversas possíveis. Cada vez tem surgido até coisas novas, né? A inovação, que é o carro-chefe também do Sebrae, tem impulsionado esse mercado, né? Exatamente. Aqui, na Grande Florianópolis, a gente tem um volume muito grande de empresas de tecnologia. Para a área da saúde, área da educação, o varejo, construção civil, indústria, como eu falei. Então, são empresas que nasceram aqui na região e hoje são referência para todo o Brasil e para o mundo. Empresas que se tornaram grandes empresas a partir de ideias, inovações que nasceram aqui. E tem mão de obra especializada para atender todo esse mercado, quando se precisa de um desenvolvedor para determinado produto? Tem-se encontrado esse desenvolvedor aqui? Pedro, esse hoje é o grande problema, é a grande dificuldade das empresas de tecnologia, não só daqui de Santa Catarina, mas do Brasil e do mundo. Existe uma disputa mundial por profissionais da área de tecnologia. O volume de desenvolvedores, são esses profissionais que desenvolvem esses programas, esses softwares, é uma demanda absurda. O Jefferson conhece bem isso. Então, hoje, a busca por esses profissionais é muito grande. Então, os países buscam esses profissionais nos outros países e isso faz com que, digamos, a concorrência seja internacional. Por isso que, cada vez mais, a CATE, em parceria com diversas organizações, entre elas o SEBRAE, busca formar talentos. Ou seja, a gente precisa sensibilizar adolescentes, jovens, crianças, para que conheçam o setor de tecnologia, para que seja, pelo menos, uma possibilidade de carreira no futuro. É um setor que paga muito bem, é um setor com uma infinidade de possibilidades dentro da área de tecnologia e não faltam vagas. Segundo pesquisa da própria CATE, nesses três anos agora, 2021, 2022, 2023, a gente está falando de, só nas empresas da CATE, quase 20 mil profissionais demandados. Bastante, hein? No Brasil, entre formados e demandados, tem um déficit anual de 100 mil por ano, pelo menos. Então, é um volume muito grande de profissionais, mas, por outro lado, são oportunidades para pessoas que querem entrar nesse mercado, querem constituir uma carreira e, com isso, desenvolver as suas potencialidades. Jefferson, agora, ainda dentro do programa de investimento em startups, que requisitos essas empresas precisam preencher para conseguir ter acesso às linhas de crédito, por exemplo? Sim, de modo geral, o crédito hoje é algo bastante restrito no Brasil. A gente costuma dizer, muitas vezes, que as pessoas que acabam buscando e recebendo crédito, via de regra, em instituições, são aquelas que, muitas vezes, acabam não precisando com aquela necessidade tamanha. Quando a gente pensa em startups, é claro que esse limitador passa a ser muito maior, que, muitas vezes, o que está por trás dessa empresa, muitas vezes, é uma grande ideia, é uma grande tese de poder mudar algo para a sociedade. A startup, ela respira isso, ela precisa ter uma vocação por trás daquilo que ela entrega. É por isso que ela é, exatamente, uma startup. Ela tem para o objetivo nascer, nascer e acelerar muito o seu crescimento. E, claro, que o investimento, o crédito para ela é algo mais restrito. E nós temos hoje vários grupos de investidores, nós chamamos de investidores anjo. Esses investidores, eles têm, no seu DNA também, a capacidade de poder identificar que critérios que, obviamente, vão fazer com que ele possa colocar o seu recurso nessa empresa. Nós temos hoje fundos de investimento também, que fazem esse mesmo trabalho. Mas aquilo que nós sempre falamos, né, Gabriel, nesse sentido, é muito importante a gente poder, claro que entender o que está por trás daquela grande ideia, né? Que cavalo é esse que está sendo encilhado, né? Quando a gente pensa em investir numa startup, mas também é muito importante poder identificar quem é o joquem desse cavalo. Aí faz toda a diferença, né? E isso é um dos grandes critérios que nós utilizamos para poder fazer o investimento em startups. Exatamente. Quem está por trás daquela ideia, né? Que tipo de resiliência a gente pode encontrar nesse empresário, né? Que é um empresário. Qual é o nível de paixão que ele tem? Ele é apaixonado por aquilo que ele tem ou ele também é apaixonado pelo negócio dele, né? Aí a gente começa a fazer algumas dissensões em relação àquela pessoa que tem aquela paixão absoluta pelo seu negócio. E muitas vezes isso faz com que ela fique cega, de alguma forma, né? Do que passe aqui a pessoa que tem sim a paixão por aquilo que ela está desenvolvendo, mas também passa a compreender como o mercado funciona, né? Então, todo esse conjunto de requisitos é muito importante para a gente poder identificar e poder fazer um bom investimento em algo que dê retorno. E principalmente quando a gente fala de recursos do Sebrae. com os recursos sobrais, com recursos públicos. Então, nós temos que investir de modo que esse recurso depois retorne para o nosso fundo e a gente possa retroalimentar esse fundo com mais investimento em empresas. Gabriel, como você vê essa questão colocada pelo Jefferson aí? Não é só questão também de investir. Tem que saber em quem está investindo e, claro, tem que gerar um resultado aí, né? Sabe, Pedro, a gente tem um volume de startups muito grande. Ou seja, cada vez mais o número de startups cresce. A gente fala que de 2000 até 2006, ou seja, da década de 80 até 2006, a gente criou aqui cerca de 5 mil empresas de tecnologia. De 2006 para cá, a gente triplicou esse número. Ou seja, isso vem crescendo num nível muito acelerado. Porém, o nosso objetivo também é criar empresas que cresçam, que gerem empregos, que arrecadem impostos. E a grande pergunta é, existe um modelo que pode ser seguido? E aí, existe um modelo que funciona para a gente investir nessas empresas? Então, essa é uma pergunta do milhão, né? Qual que é esse modelo? E existem, sim, alguns padrões que a gente observa em algumas empresas, algumas startups, que tornam essas startups mais atrativas para os investidores. Por exemplo? Por exemplo. Isso que o Jefferson falou, a gente olha muito para os empreendedores. Porque a ideia é muito importante. A ideia, o negócio, porém, só a ideia não torna esse negócio um negócio grande, lucrativo. É a execução que faz isso. Então, como que você observa nesses empreendedores um perfil de empreendedores que vão levar esse negócio a um passo adiante, um degrau adiante? Esse é um ponto. O outro ponto é, qual que é a estratégia, qual que é o modelo de negócio dessa startup? Porque como que você cobra? Como é que você aborda o teu cliente? Qual que é a sua estratégia comercial? Como você se posiciona no mercado? Isso é muito importante. Como você constitui o teu time? Quais são as potencialidades, a capacidade de cada um desses times? Um time diverso, complementar entre si? Qual que é a sua capacidade de reportar os seus indicadores, o seu dia a dia para esses investidores, para aqueles que acreditam no negócio? O teu negócio faz parte de um mercado que cresce muito no mundo todo? Ou é um mercado que está em diminuição? Ou seja, aqueles mercados que crescem muito, eles são mais promissores. Então, são pequenos pontos que são avaliados e tornam uma startup mais atrativa ou não para o investidor. O que não quer dizer que uma startup não investida, que ela é um mau negócio. Não, às vezes é um objetivo dos empreendedores que aquele negócio tenha um certo tamanho, cresça, se desenvolva, mas não se torna, digamos, uma grande empresa que vai eventualmente empregar milhares de pessoas. Também não é o objetivo de toda empresa ser uma empresa muito grande. Ela pode ser bem sucedida dentro da sua realidade local, regional e assim por diante. Mas dinheiro, ele só faz sentido quando existe uma estratégia para esse dinheiro. Dinheiro por dinheiro não faz o negócio ter sucesso. Jefferson, você até tinha colocado, não é somente só dinheiro, existe uma consultoria. O que exatamente é passado para essas empresas nesse treinamento? O que elas aprendem aí? Bom, nós temos um programa de capacitação chamado Startup SC. Nós rodamos oito meses esse programa com um grupo de startups que é selecionado. Para você ter uma ideia, Pedro, nesse ano, 2022, nós tivemos em torno de 450 candidatos a participar desse trabalho, dessa capacitação. E por uma questão de limitação, nós passamos a atender 50 dessas empresas. Então, nessa capacitação, a gente passa por várias questões que dizem respeito ao mundo das startups. Mas, principalmente, eu acho que a grande entrega que nós fazemos para que essas empresas possam evoluir na sua jornada é que elas têm os seus pés no chão. Isso é muito importante. Para você caminhar no mercado, você tem que estar caminhando com os seus dois pés firmes no chão. E o que eu digo pés firmes no chão? Significa que você precisa saber para onde você está indo, para onde você está caminhando. Porque, senão, se você vai para um caminho que vai te levar para um lugar que não é o lugar ideal, você vai ter que ter prejuízo, vai ter que perder dinheiro por conta disso. Muitas vezes, é um recurso que a startup não tem. Então, a nossa capacitação é um conjunto de estratégias que nós entregamos para esses empresários que vão dos mais variados temas. Como é que ele analisa hoje o valor de mercado da empresa dele? Como é que ele se relaciona com esse mercado? Sobre o ponto de vista dele, o que é o cliente, efetivamente? O cliente é quem? O cliente é para quem ele vai prestar o serviço dele ou o cliente é aquela pessoa que está, de repente, sob a visão dele, querendo comprar a empresa dele? Então, essas nuances são muito importantes para a gente poder realmente botar os pés no chão desse empresário e entender que ele tem uma longa jornada a seguir. Não é porque ele tem uma startup que, de uma hora para outra, ele vai ser adquirido, comprado, como se fosse alguma coisa assim, um piscar de olhos. Isso não existe, isso é conto. Olha, até pode acontecer isso, mas é muito raro de realmente a gente constatar. Por trás do sucesso tem trabalho, tem investimento, tem dedicação. As nossas capacitações acontecem os sábados e até a gente brinca com os nossos empresários lá, participantes. Geralmente, dia de capacitação de startup SC é dia de sol, sábado, e sol a pé no dia todo, mesmo estando no inverno, a gente já não conseguia ainda quebrar essa risca. E realmente é. E a gente tem o nosso prédio ali que tem um olhar para o mar, as pessoas muitas vezes se dirigindo para a praia e a gente fica assim, olha o investimento de vocês aqui. É importante que vocês façam a aplicação desse tempo de investimento, porque lá na frente certamente os frutos vão vir. Bom, o papo está muito bom, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta em seguida com mais informações sobre o mundo das startups. Estamos de volta e hoje falando de importantes projetos de tecnologia para o empreendedorismo. Jefferson, para quem não participa do Startup SC, como é que fica? Tem alguma outra oportunidade? Temos, temos sim. o Startup SC já é para um grupo de empresas que já está em um certo nível mais avançado, mais evoluído na sua operação. Mas nós temos outros programas também. Temos o Jornada Startups, que inclusive é um programa em parceria, que nós desenvolvemos com a Cate. E é um programa que exatamente atende aquele nível de empresas que não estão preparadas para entrar no Startup SC, que acabam ficando fora da seleção do Startup SC, mas que necessitam de uma consultoria, de uma mentoria. que a gente tem a grata satisfação de ter a Cate como parceiro do nosso projeto. Conta um pouquinho para nós, Gabriel, sobre o ponto de vista da Cate. O Jornada Startups nasceu exatamente por isso. A gente tem um universo de empresas, de tecnologia, de startups muito boas, mas que não entravam naquelas 50 desse processo seletivo rigoroso do Startup SC, mas que a gente pode prepará-las para entrar em outros programas ou até no próprio Startup SC na sequência. E não entrava por que motivos, por exemplo? A concorrência é muito grande. Então, a gente está falando de centenas de startups que querem participar de programas de capacitação e ali a gente tinha 50 vagas somente. Vestibular, né? E são 50 vagas distribuídas pelo Estado, porque também não é objetivo da Cate e do Sebra é escolher a empresa só de uma cidade ou de uma região. Então, a gente quer ser o mais democrático possível, né, Jefferson? Então, o Jornada Startups, ele seleciona cerca de 140 startups por turma. Então, a primeira edição foi no ano passado, em 2021, com 140 startups e novamente esse ano mais um grupo de 140 startups. Elas passam por um programa de cerca de 4 a 5 meses de capacitação e dentro desse programa a gente tem uma série de módulos, certo? A gente trabalha a parte comercial, a parte de marketing, a parte do modelo de negócio dessa empresa, a questão de como se preparar para receber investimento, a questão de alinhamento entre sócios, capacitações com pessoas que já passaram por aquela fase, ou seja, como que eu posso tornar essa minha startup escalável, como eu posso fazer desse negócio algo maior do que ele está hoje. Então, é um programa muito legal, porque também gera muita interação entre as startups, entre esses empreendedores. E aí, a gente tem um grupo bastante diverso de todos os locais de Santa Catarina. homens, mulheres, pessoas muito jovens, pessoas já maduras. Então, isso torna o programa muito rico para quem participa. Então, a nossa expectativa é todos os anos editar também uma turma de jornada startups com aquelas startups que não foram selecionadas naquelas grupos de 50 do Startup SC. Jefferson, pelo que vocês acompanham, qual a maior dificuldade desses jovens empreendedores? Muitas vezes tem a grande ideia, mas não sabe por onde começar essa ideia, como colocar no papel. E aí, o modelo de negócio dessa empresa é fundamental. Então, a gente entende que uma das grandes dificuldades é que esse jovem, quando ele vai para o mercado para poder buscar para o empreender, ele precisa buscar exatamente o seu nível de evolução, de capacitação, de modo que ele possa compreender que botar no negócio é como se a gente estivesse botando realmente um casamento no mundo. Então, existem direitos, deveres, obrigações, responsabilidades também, acima de tudo. E é muito importante a gente poder oferecer nos nossos cursos, nas nossas capacitações iniciais, que esse jovem precisa ter o seu plano de negócio, o seu modelo de negócio bem sucedido, bem trabalhado. A gente sempre costuma dizer, é muito mais fácil, muito mais tranquilo você errar no papel do que você errar no dia a dia, é muito mais barato errar no papel. Então, a gente realmente treina esse jovem empresário a exaustão, de modo que ele possa ter o seu modelo bem trabalhado, bem testado, dentro do seu planejamento, dentro do seu OKR, para que ele possa ter melhores condições de poder tomar decisões no mundo real. Nós temos também um programa chamado Educação Empreendedora, que faz com que a gente trabalhe exatamente a formação do empreendedorismo nesses jovens. Na realidade, trabalhamos em empreendedorismo desde o início, desde o aluno lá, no primeiro ano do ensino fundamental, nós já temos programa de capacitação para o empreendedorismo. Não que esse menino, essa criança, queira montar o seu negócio lá na frente, mas com o objetivo de fazer com que ele se prepare, que ele seja um interempreendedor e ele possa ser protagonista da sua própria jornada de vida, acima de tudo. E se ele for um empresário, muito bom que seja também. Gabriel, desde 2020, a ACAT vem expandindo sua metodologia para outras incubadoras de negócios de Santa Catarina. Conta para a gente o que é a rede Miditec. Essa é uma iniciativa muito bem sucedida entre a ACAT e o Sebrae. A gente tem bastante orgulho, né, Jefferson, dessa iniciativa. Miditec é uma incubadora de empresas, ou seja, é uma iniciativa voltada a auxiliar aquelas startups que estão, de fato, começando. Sabe aquilo de pegar na mão e apoiar o crescimento da startup? Então, enquanto alguns programas, na sua maioria, a gente fala em três meses, quatro meses, cinco meses, um programa de incubação, a gente fala de dois a três anos. Então, é muito mais robusto. Ou seja, acompanha o desenvolvimento dessa empresa de uma maneira muito mais próxima. Então, a Miditec é essa incubadora, é uma incubadora que já ganhou por duas vezes o prêmio entre as cinco melhores do mundo, quatro vezes com a melhor do Brasil. Então, é uma metodologia muito robusta, que foi desenvolvida ao longo de muitos anos. Quantas empresas hoje estão sendo beneficiadas por esse programa? Nessa rede Miditec, hoje, são mais de 60 startups, mas a cada dia a gente aumenta esse número com a entrada de novas incubadoras pelo Estado, que estão recebendo a metodologia Miditec. Como que isso funciona? Existem muitas incubadoras pelo Estado e talvez algumas delas sofrem muito com a metodologia, como entregar valor para essas startups. Como a Miditec tem uma metodologia muito bem-sucedida, em parceria com o Sebrae, a gente implanta a metodologia Miditec, é como se fosse uma franquia, você vai implantando essa metodologia e aí, então, essas incubadoras passam a usar essa metodologia em favor das suas startups locais. E, com isso, a gente consegue ajudar startups que estão no Estado como um todo. Então, é um programa muito bem-sucedido, a gente já passaram por esse programa quase 200 startups muito bem-sucedidas, várias delas são grandes cases que hoje a gente vê nos jornais sendo negociadas por centenas de milhões de dólares, empregando milhares de profissionais, referência no seu setor no Brasil, no mundo. Então, a gente tem bastante orgulho desse programa, que deve ser um programa que a gente vai levar para o Brasil todo. Jefferson, vamos falar um pouquinho sobre a vocação do nosso Estado para a tecnologia, que é a vocação do turismo, todo mundo conhece bem, a da tecnologia já está conhecendo também, mas esse boom começou nos últimos anos. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Santa Catarina, por esse aspecto também, é um Estado privilegiado. E quando a gente fala de um Estado privilegiado, a gente fala de pessoas que fazem a diferença, Pedro, de fato, naquilo que se aplica e se trabalha. Nós, em Santa Catarina, estamos cada vez mais evoluindo em relação ao segmento da tecnologia como um todo. Os números nos mostram isso, os dados, indicadores nos remontam para isso. Hoje, nós temos praticamente 6% do nosso PIB voltado para a tecnologia. Há muito tempo atrás, a gente só ouvia falar do turismo aqui em Florianópolis. Hoje, o turismo é, sim, um importante provedor do PIB, mas a tecnologia também tem a sua grande importância no PIB de Florianópolis. E a gente está percebendo um movimento muito estratégico, que é exatamente pelo movimento das governanças, de que outras regiões do Estado também estão evoluindo nesse mesmo sentido. Então, existe um investimento muito forte do governo do Estado com a implantação dos centros de inovação. Existem vários centros. Conseguimos interiorizar exatamente a estratégia de centros de inovação. Santa Catarina é referência por conta disso. Nós temos hoje, a nível de, digamos assim, identidade. Nós, muitas vezes, acabamos não importando grandes empresas que vêm a Santa Catarina buscar o talento da mão de obra catarinense. Nós formamos pequenas empresas aqui no nosso Estado. E essas pequenas empresas viram grandes empresas do segmento da tecnologia e acabam por continuar aqui no nosso Estado. Então, esse é um movimento muito importante que a gente vê, que é um Estado que não é necessariamente um atraidor dessas empresas, mas um grande construtor dessas empresas, um fomentador dessas ideias dessas empresas, de modo que elas sejam generalmente catarinenses. Nós temos os dados que a Cate levanta, que o Sebrae também busca. Temos a Fiesc também com o seu observatório. Nós vemos, assim, um movimento muito claro de empresas que são de Santa Catarina, que nasceram aqui, crescem hoje e geram emprego e geram renda. E o melhor de tudo ainda, acabam reinvestindo muito do seu patrimônio em novas empresas catarinenses. Então, é um círculo virtuoso. Gabriel, o Startup Summit, onde é que entra aí? O Startup Summit é o grande evento do setor de tecnologia de Santa Catarina. Mais uma vez, uma parceria Cate e Sebrae. Na edição 2022, volta a ser totalmente presencial, com mais de 5 mil pessoas já confirmadas, dias 4 e 5 de agosto de 2022. É uma grande festa do setor de tecnologia, da inovação. Então, a gente reúne lá pessoas relacionadas ao setor, startups, grandes empresas, investidores, toda a rede de apoiadores. Então, para quem gosta dessa área de inovação, tecnologia, é um prato cheio. São dois dias de muito conteúdo, de muita troca. É um ambiente, assim, também tem um espaço de feira, onde a gente pode ver as tecnologias catarinenses e também do Brasil. Vem gente do Brasil e de fora do Brasil participar do evento. Então, vale muito a pena participar. Jefferson, o que se colhe desse Startup Summit? Que resultados vocês têm visto aí? Bom, Pedro, nós com o Startup Summit, estamos indo para a quinta edição desse ano por conta da pandemia, mas não deixamos de fazer em nenhum ano. Mesmo no ambiente online, nós entregamos o Startup Summit em 2020. E em 2021, já ensaiamos uma versão híbrida. E como o Gabriel falou, na edição 2022, estamos vindo com tudo para realmente entregar a maior edição de Startup Summit. O que nós vemos de vantagem com esse evento? Ele consolida Santa Catarina e Florianópolis como um grande ecossistema de inovação e de fomento a Startups como um todo. Dias 4 e 5 de agosto, todos os estados do Brasil estão olhando para Florianópolis, para Santa Catarina, para esse evento, que é reconhecidamente um dos maiores eventos que nós temos para Startups da América Latina. E nós temos a pretensão, de como o Gabriel falou e falou muito bem, de celebrar. Celebrar uma grande festa de encontro de várias pessoas e instituições que militam pelo segmento da tecnologia, poder se encontrar, tomar aquele café, trocar aquela ideia, aquela informação. Afinal de contas, o segmento da tecnologia vive disso, vive de encontros, de momentos, de oportunidade de trocar ideias, fazer interação. Tanto que é um dado bem interessante em relação ao ano passado, das versões anteriores. Nós fizemos um grande palco, a grande plateia das grandes palestras e nós vimos que muitas vezes as pessoas não queriam ficar sentadas lá ouvindo os conteúdos. Queriam ficar exatamente circulando no espaço da feira, conversando, interagindo, falando, gente falando com gente. E isso é o grande diferencial que o Startup Summit, em sua quinta edição, está entregando para todo o Brasil. Você falou de 5 mil inscritos, como as pessoas fazem para participar, os empreendedores que ainda querem, podem? Infelizmente, nós já estamos com casa lotada, estamos com 5.500 inscrições já. Estamos já com lista de espera, inclusive, vendo que possibilidade a gente vai poder fazer. Estamos já com o saldo total fechado já do evento, não estamos mais vendendo os ingressos, porque realmente estamos aí com a casa cheia, casa lotada, no Centro-Sul, dias 5 e 6. É a casa da Startup no Brasil, o Startup Summit, um evento coordenado pelo SEBRAE, pela CATE e pela Associação Comercial Industrial de Florianópolis, que também é co-realizadora do evento. Estamos entregando um evento aí para todo o Brasil. Mas, para quem não pode ficar de fora, estamos também entregando a versão online do evento. Então, estará disponível a sua versão online para aqueles que desejam acessar. Se inscrevam na página do evento Startup Summit, que poderão ter a oportunidade de acompanhar também o evento na sua modalidade online. Gabriel, como a pandemia afetou os negócios para os empreendedores que lidam com a tecnologia? Pedro, eu diria que a tecnologia passou a ter a sua importância ainda mais ressaltada. Ou seja, cada vez mais os diferentes setores da economia perceberam que eram dependentes da tecnologia. E isso é uma oportunidade muito grande. Ou seja, vários empreendedores desse setor começaram a oferecer soluções que auxiliavam outros setores, outras empresas, para que pudessem, de alguma maneira, tirar proveito ou, pelo menos, não sofrer tanto na pandemia. Então, o setor de tecnologia, de maneira geral, cresceu muito durante a pandemia. Porque a tecnologia se tornou, de fato, cada vez mais essencial para os demais negócios. É claro que algumas áreas sofreram. Por exemplo, tecnologia para o turismo. Tecnologia para a alimentação fora do lar, por exemplo. Para esses setores, o setor de tecnologia sofreu, assim como muitos outros sofreram durante a pandemia. Mas, de maneira geral, as empresas conseguiram crescer muito, contrataram muito. Ficou muito comum essa estratégia do home office que perdura. Ou seja, as empresas continuam adotando essa modalidade home office. Ou então, híbrido, profissionais que vão, trabalham de casa e também trabalham na empresa. E me parece que é um movimento sem volta. Ou seja, essas empresas conseguiram demonstrar o valor. Os clientes perceberam a vantagem que a tecnologia traz para o seu dia a dia. Alguns deles eram reticentes quanto ao emprego da tecnologia. E hoje percebem que isso é um aliado para o crescimento do seu negócio. Então, a pandemia, apesar de tudo que ela trouxe de ruim, para o setor de tecnologia, trouxe muitas oportunidades também. Jefferson, quais os planos do SEBRAE para o setor tecnológico para esse segundo semestre? Bom, nós temos um grande desafio. Nós, como SEBRAE em Santa Catarina, nós acabamos reconhecendo, recebendo o título, reconhecidamente o título, de polo de referência em startups. Isso é um reconhecimento muito importante dentro do sistema SEBRAE. O sistema SEBRAE é composto por 26 estados, mais o Distrito Federal, que compõe a rede de atendimento SEBRAE. E quando a gente fala de polo de referência em startups, nós estamos falando da oportunidade de poder estar desenvolvendo várias metodologias inéditas, diferenciadas, tendo a oportunidade de fazer conexão com outros centros de inovação e de apoio a startups, isso a nível mundial, como é Israel, como é Estônia, quando nós pensamos em Govitex, como é o Vale do Silício, quando nós pensamos em tecnologia SaaS, de modo geral. Então, nós temos aí a grande oportunidade de ainda referendar mais ainda o nosso Estado como um polo gerador de conhecimento e referência em startups. E os planos do SEBRAE passam por isso, de poder solidificar essas metodologias a nível de sistema SEBRAE, em parceria da Cátia, que é a nossa grande parceira, em parceria de outras instituições também, que nós temos aí muitas entregas em comum, com o objetivo de poder fazer com que essas metodologias cheguem para essas empresas, para essas startups de modo geral. Então, grande desafio de firmar Santa Catarina como um polo de referência em disseminação de metodologias para startups e para todo o nosso país. Você falou dessa rede do SEBRAE, a ACAT, Gabriel, também tem uma rede, está presente em todos os polos regionais, em Santa Catarina. Isso mesmo, são 10 polos regionais, ou seja, são 10 polos em Santa Catarina, então os empreendedores de qualquer região do Estado podem encontrar apoio, ou seja, são organizações locais, são os nossos polos regionais que estão lá próximo ao empreendedor para poder oferecer toda a solução que ele precisa para crescer o negócio dele. São centros de inovação, programas, estruturas, para que esse empreendedor possa crescer e não precise levar a sua empresa daquela sua cidade para uma outra região. A gente quer crescer Santa Catarina como um todo, como um polo de inovação e tecnologia. Senhores, muito obrigado pelas informações, por dividir um pouquinho de todo esse conhecimento aqui com a gente. E para você que nos acompanha, continue ligado que logo, logo vamos trazer mais assuntos voltados ao empreendedorismo. Um forte abraço e até lá!